Música 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 Olha as duas brincando de carrinho Devagar Socorro, espera Ai, muito ligeiro Com licença, estou atravessando a rua Para ir buscar as duas loucas Estão entrando lá dentro do mercado Fazendo coisas que não poderia Porque estamos no mercado Agora vou desligar Porque senão eles vão chamar a polícia E mandar prender nós todos Obrigada Obrigada Obrigado.